Música Vamos abrir então esse painel aqui no Festival de Padres de Limeira com o Leonardo Campos da Editora 185 uma nova editora, uma nova proposta e acima de tudo uma iniciativa de empreendedorismo que partiu de um fã, de um leitor, de um colecionador que notou a ausência de alguns importantes personagens do mercado editorial brasileiro e teve a iniciativa de lançá-los por conta própria e realmente de forma bastante corajosa, porque o Leonardo até então era um leitor como nós, um colecionador e deu o passo de montar uma editora, de se informar para montar uma editora para poder realizar esses lançamentos o primeiro foi o Dampir, personagem da série de um boné de editor, personagem muito interessante criado pelo Mauro Rosé, um caçador de vampiros, trazendo muito mais o folclore do Néstor, um livro sobre vampirismo depois o Leonardo fez contato com a editora Astorina, que publica o Dialogue, que depois de Tex, é o mais famoso personagem do Fulmerman italiano, lançando essa primeira edição e o mais recente é o Mister Dour, é o mais brasileiro dos personagens da Moné, criado pelo próprio Serge Moné por influência das suas viagens e aventuras no Brasil então, vamos contar detalhes sobre esses personagens e entender como foi esse processo e saber, Leonardo, como o fã transformou-se em editor? Bom, a gente coleciona quadrinhos desde 1997, praticamente eu nasci como leitor do texto junto com a mudança para mim teve poucas edições da Globo que eu comprei, e depois eu fiz sabendo de um mês para o outro que houve a mudança de editora quando teve a operação, então, para a gente que era leitor novo, a gente não entendia muito o mercado e sempre tive interesse, vontade de trabalhar em editora, porém as circunstâncias da vida, profissão, estudo, acabou me levando para o lado da engenharia e continuo com o quadrinhos por bastante tempo, são 22 anos e no ano passado, quando a gente escuta muito podcast, o podcast Confins Universo, do Sidney Fuso, do pessoal do Universo HQ eles fizeram um programa especial sobre a Moné e convidaram o tradutor, hoje da Júlia, do Saga, de algumas histórias especiais do texto, e o Júlio Chinayão a participar e escutando o podcast, eu até escutei mais uma vez, porque é um assunto que todo mundo gosta e que, como conversou, ele falou muito sobre personagens que deixaram de ser publicados no Brasil sobre personagens novos que estão saindo lá na Itália, como Mark Lost, como Dragodeiro o próprio Adam Wilde, que o Pedro Mauro trabalhou em duas histórias e ele mostrava um pouco, assim, de tristeza por esses materiais que estão sendo publicados no Brasil e acho que isso acendeu uma faísca, sei lá, uma chama, chega aquela hora, aquele momento aqui que você tomou a decisão de, bom, eu gosto de editoria, sempre me interessei por esse assunto não conheço nada até aquele ponto, isso foi o ano passado, no mês de agosto de 2017 e eu fui e mandei um e-mail para Itália, né, para Toninho italiano, que hoje fica na pessoa do Stefano Monarini ele é responsável pelo licenciamento do material Boné, do material da Astorina, do Diabólico, para o resto do mundo e eu mandei uma proposta para publicar o Damper nesse formato que o pessoal viu aqui, né a ideia era retomar da onde a gente parou lá em 2005 e para minha surpresa ele falou, ok, a gente vai mandar uma proposta para a Boné e se for aprovado a gente vai assinar o contrato eu falei, peraí até aquele momento não tinha informação nenhuma, nem sobre ter usado o Catarse se ia ser a distribuição direta, como a gente vem fazendo simplesmente ele me passou as informações de como funcionava o licenciamento, o pagamento prévio, né e a liberação do contrato, o envio para Itália, de contrato físico e tudo mais e a partir dali eu pensei, bom, aí eu não tenho dinheiro, né o dinheiro para fazer o investimento desse tamanho porque realmente é um material que custa caro para você produzir e eu via a ideia de fazer realmente uma edição do Pacto Stories, né diferente do Adriano Lorentz, que lançou o Tilandog alguns meses antes, que é amigo meu me passou bastante informação até sobre licenciamento mas eu tinha uma ideia claro de que eu queria fazer um material que oferecesse um pouco mais de conteúdo o que é feito hoje no padrão da média, né não que não seja um formato ideal mas acho que se fosse uma questão de usar Catarse, fazer campanha um material que demorasse ali 2, 3 meses para produzir não seria justo oferecer uma única história de 100 páginas por todo esse tempo, né então a ideia era bem clara de estar fazendo uma mensagem de histórias e a partir dali eu tive a ideia de usar o Catarse, que já era uma plataforma que eu era apoiador de outros projetos então essa ideia eu acho que é questão de todos os detalhes que envolveram a edição como a história ia ser, como foi pagada e tudo uma coisa foi acontecendo depois da outra à medida que eu tinha uma dificuldade técnica de como fazer literamento, como fazer edição quem vai revisar esse material? porque eu já traduzi que também era dois, não era um tradutor de 20 anos de carreira, que tinha experiência tudo isso foi nascendo, quando chegou a dificuldade da tradução como que eu vou revisar isso, eu entrei em contato com o Júlio Chinado e ele ficou muito empolgado com o projeto, porque ele já mostrou empolgação com o assunto da Monério lá no podcast, quando ele descobriu que através do podcast que ele gravou aquilo suscitou em mim uma vontade de produzir um material desse ele falou que te dão todo amor e o que você puder, eu não sou editor, sou só tradutor mas faz 20 anos que eu trabalho com isso então eu conheço, eu sei, existem mecanismos, existem detalhes que tem um detrelamento numa história, numa diagramação, que a princípio é imperceptível mas o mentor que está acostumado com aquele padrão da Mitos, da Panini, ele repara aquele problema então ele passou uma série de informações, de macetes, de truques, que permitiram a gente começar a lançar com o Dumber nas conversas que a gente tinha com a Adriana, que estava distribuindo no Janador em bancas pelo Brasil ele comentou sobre a dificuldade inclusive de receber, eles demoram meses para poder pagar mostrar resultado de venda, e acredito eu que isso foi até o fator principal para ele não poder renovar o Dillandog atento, para quem não sabe como ela renova anualmente os contratos dela então tem aquele momento de corte, em que ela espera o contato do editor brasileiro e diz, ó, queremos novas edições a Loret comprou três, três edições, e isso estava agora no mesmo início, né? sim, e ele saltou o cenário com a coleção aos 30 anos do Dillandog cada edição representava uma década do personagem, e isso ficou claro, isso teve divulgação no serviço do texto só que o que aconteceu? Com a questão da distribuição, o problema que ele estava sofrendo para poder receber informações sobre a venda do primeiro, do segundo volume, que ainda estava em pauta eu olhei e falei, bom, eu não posso fazer a mesma coisa, né? O nosso material é um pouco mais caro provavelmente para mandar para a banca ficaria num preço que eu acho que assustaria o leitor a gente tinha um preço de referência para a estrutura da revista que a gente apresentou que era o facião punta da banhinha, também condensado de barstórios e que estava num preço de 39,90, e esse foi um preço de capa do Dillandog porque era a mesma estrutura, era uma revista com a mesma armadura de papel a mesma orelha, né? Então a gente partiu desse princípio só que, com a nossa tiragem baixa, com um personagem que a gente não sabia ainda como seria o comportamento dele no mercado esse era o valor que a gente podia se dar o direito de lançar a revista colocar uma banda de jornal, a pessoa estaria pagando pela distribuição do Brasil todo sendo que ele poderia, com o valor do frete que ocorrer, receber na casa dele então foi uma estrutura que a gente definiu e que a gente falou, a gente não vai lutar a gente vai sempre, dependendo do tamanho da edição, trabalhar com catarse que também foi um aprendizado, tem projetos excelentes que são colocados no catarse e que não conseguem arrecadar e bater a meta e projetos que às vezes visualmente você, a princípio, não se encanta e consegue metas espetaculares, então também é um aprendizado da maneira como você divulga uma campanha no catarse Você também teve que se especializar um pouco na questão da influência digital, né? para poder divulgar as redes sociais, fazer a informação chegar até o fã com funcionamentos, de páginas, de postagens você fez um trabalho realmente bastante intenso, né? nas redes sociais, foi eu para que a campanha financeira do coletivo do catarse fosse bem sucedida e para que as pessoas soubessem o que você estava lançando porque a sua única forma de divulgação era a internet sim, isso é uma coisa que a gente definiu desde o início é uma característica que a gente tem e quem não conhece a gente nas redes sociais já deve ter percebido isso a gente conversa com todo mundo, a gente responde o máximo de questão que o pessoal apresenta, a gente participa as pessoas nas decisões inclusive o próximo volume, a começar em 2019, vai ser definido pelos leitores porque a gente está republicando material da mente nesse novo formato e está também trazendo histórias inéditas então a gente vai deixar a carga dos leitores uma enquete no Facebook para definir qual vai ser o próximo volume e isso foi fundamental, essa proximidade com o leitor que é uma coisa que a gente sentia essa deficiência em outras editoras maiores e que eu acho que é fundamental você ganha o leitor quando você dá atenção para ele você responde as dúvidas deles e você apresenta um material que tem um custo-benefício adequado e acho que isso foi fundamental para a gente ter batido a primeira meta do Dumber Foro 4 a gente ter feito uma campanha até melhor do Diabolic e agora com a campanha do Dumber 1 que é a Recomplicação do Material da Milos a gente conseguiu 5 mil reais só no primeiro dia de campanha foi um sucesso e já está com 98% da meta alcançada tem uns boletos lá que foram compensados mas se compensarem a meta já está batida e ainda tem mais uma semana de campanha que geralmente por história do Catarse ele sobe o número de apoio no final e tem um pessoal, tem um botão que tem uma estrutura que o Catarse deixa que é um botão de lembrar que quando chega 48 horas antes da campanha acabar comunica essas pessoas que apertarem esse botão e o número de lembrarmos que foram apertadas com essa campanha é o dobro das campanhas anteriores olha que interessante, por exemplo, nós fomos especialistas no financiamento coletivo, nas estratégias isso você vai aprender com o tempo cada campanha nossa a gente está conseguindo ver que dá um valor maior e está tendo aprendizado sobre mecanismos essas estratégias de margem que funcionam e outros que não resultaram Exato Doutora, você colocou uma questão importante que é sobre o preço da revista o preço do exemplar e essa é uma explicação pertinente porque muitas vezes as pessoas questionam ou perguntam do preço mas não fazem ideia do que define o preço de uma edição é uma somatória das etapas de produção compra de direitos autuais, editoração, tradução, revisão, impressão, distribuição no caso das revistas que vão para a livraria de banca a depreciação do material que é distribuído tem também o encargo que volta então a somatória disso é o que define o preço de carga então você também conseguiu um preço mais acessível porque você eliminou algumas etapas e conseguiu decolar mais leve sim, hoje a gente tem um custo de produção gráfica praticamente da revisão do júper todo o restante é feito por mim então realmente esse é um fator fundamental para a gente conseguir distribuir uma revista que você, por exemplo, pegar um dano a 39,90 você está entregando 4 histórias do personagem hoje tem revistas nessa minha estrutura a 26,90 até a própria do Adriano que saia a 26,90 a nossa acaba ficando menos de 10 reais com a história mas isso só é possível porque a gente não trabalha com distribuição em banca que hoje é um percentual altíssimo que fica com a distribuidora que ela tem que repassar o valor para as distribuidoras regionais essas tem que repassar o valor para os jornaleiros então o que chega na mão da editora ele não chega imediatamente também demora meses para ser pago é um valor que você precisa pagar os profissionais pagar a gráfica no caso de uma tiragem pequena o valor unitário sobra demais tem gráfica inclusive que não aceita determinadas tiradas eles nem tem interesse em trabalhar com aquilo porque o processo offset que a gente tem trabalhado essas revistas ele tem um valor fixo para você preparar a máquina setar a questão de cores e esse valor é fixo ou seja, se você vai imprimir 1.000 ou vai imprimir 10.000 esse valor é que você paga então quando você imprimir 10.000 você reduz o valor unitário porque a máquina já está preparada para fazer aquela tiragem então tudo isso influencia na questão do preço acredito eu e pelo feedback dos leitores a gente está com um preço que é competitivo e que está cabendo no rosto dos leitores acho que todo mundo sabe que hoje você faz escolhas na questão de comprar quadrinho lógico que a gente não espera que tudo que a gente vai lançar as mesmas pessoas comprem acho que um vai querer comprar o camper porque gosta de uma história mais de terror é uma questão de relaxação o Mr. Go já é uma história mais divertida uma coisa mais despretensiosa o Diabolin já é uma história mais inteligente tem um roteiro ágil já é uma coisa um pouco diferenciada então acho que a gente vai tentar criar um leque de materiais que caem no bolso do leitor e que usando essa premissa inicial a gente vai trazer coisas que foram canceladas em algum momento do mercado editorial brasileiro primeiramente porque eu gostei muito do material que foi editado pela Muitos na época e infelizmente foi do leque de personagens que ela trouxe foi o que teve a vida mais precoce ele foi cancelado por um ano de publicação foram 12 edições então pra mim foi a decisão mais séria o Dampir, pra quem não conhece ele é um caçador de vampiros ele na verdade é o filho de uma humana com um vampiro que na história é chamada de mestre da noite e essa união cria um Dampir o Dampir ele é um folclore eslavo então ele é um personagem da cultura europeia com o Elsa Sempererê do Brasil a Kulka e a Mula Sem Cabeça etc então é uma história que pro italiano escrever ele se sente em casa e o bacana do Dampir é que ele não se sujeita apenas a histórias de terror por questões do envolvimento dos vampiros cada história eles vão pra um lugar acontece num país e ele traz um pouco daquela cultura do país dentro das histórias no caso dessa edição que a gente está falando tem uma história dupla no final que ele faz um ele insere a mitologia do Dampir e a história do Harlan Dracker que é o personagem principal dentro do blues do Mississippi naquela lenda do Robert Jones que diziam que teria vendido álbum no diário pra tocar melhor o violão então ele consegue os italianos são mestres nessa questão de narrativa de conseguir juntar um personagem fictício dentro do ambiente do personagem de ter uma série mensal com histórias conhecidas do público e a junção que ele faz nessa história particularmente é genial e os italianos são mestres na pesquisa e no aprofundamento do conteúdo na verdade existe um rigor muito grande mas serve o Bonnelli Editor dessa pesquisa da apuração das informações dessa questão da verossimilhança pelo lado porque estamos falando de um personagem institucional mas totalmente embasado em questões históricas do folclore enfim e várias das coleções da Bonnelli tem esse propósito então existe esse interesse esse aprofundamento é um personagem muito rico nessa questão do conteúdo bom após o Damp você lançou então foi o que inaugurou a editora no 85 partimos para o personagem Diabólic não é da Bonnelli a editora Astorina que é depois do text o personagem mais longevo e mais conhecido da Itália né e tem uma história muito interessante porque foi criado por duas irmãs a Ângela e a Luciana Giussani né e tem um formato particular que é o formato chamado Tascabli que é o formato de bolso que elas criaram porque perceberam que no trem em Milão as pessoas não tinham espaço para abrir jornais porque os trens estavam sendo pilotados e elas criaram o formato que as pessoas conseguiriam ver no trem é que é um personagem de grande sucesso editorial na Itália e que também teve passagens curtas né no Brasil já estava ausente das bancas há 27 anos então a mesma pergunta por que o Diabólico como o segundo personagem aí para a editora 85 também é um personagem as escolhas estão sendo pautadas no gosto do editor até agora a gente ainda não trabalha com material aqui seja somente o gosto dos leitores é um personagem que eu sempre gostei e sempre me encantou a questão do formato né a velocidade da leitura você destrói um argumento do Diabólico na meia hora de leitura e realmente uma história um estilo de quadrinho que foi criado que eles realmente pensaram na questão da viagem do trem a viagem de ônibus um quadrinho pequeno que cabe no bolso e tudo mais e acho que o que mais contou a favor de ser o segundo trabalho da editora foi o tempo de ausência do mercado editorial brasileiro pra quem não lembra ele era publicado pela Record ele também foi publicado pela VEC na época que ela trabalhava com o PECS e também como editora argentina no Eva Fronteira né que publicava no Porto Inol que era argentinos colocando em português os balões e são em torno de 27 anos que ninguém fala desse personagem mais no Brasil então é de tanto gostar dele acho que foi o que me deu mais satisfação de editar foi muito divertido trabalhar com esse material também eu juro quando eu propus a ideia de fazer esse trabalho ele adorou porque já era um material que ele nunca trabalhou mas que ele também admirava então então ressaltar que o Diabólico é um anti-herói sim um personagem também riquíssimo em conteúdo né ele é um anti-herói age junto com uma lindíssima Eva Cante que é sua eterna namorada praticando os mais mais audaciosos golpes né principalmente de joias né de fortunas enfim e é um quadrinho que tem muita estratégia né você nunca sabe como vai acabar são roteiros muito inteligentes porque os golpes deles da dupla do Diabólico da Eva são golpes muito bem arquitetados né então não se trata de uma HQ superficial né Leonardo as tramas elas são realmente muito bem desenvolvidas e dizer que o Diabólico gerou muitos muitos outros personagens na Ivarus fixo muito usado o Super Pato da Disney na Itália é o Paperinic né todo baseado também nesse formato do Diabólico as histórias do Phantom de origem ao Super Pato são baseadas que é o Ladrão Cavalier enfim é um personagem de grande influência no mercado editorial italiano e com uma particularidade única nos quadrinhos principalmente do fumê italiano que é essa postura dele como Pantiano sim e nas histórias dele tem um detetive melodíaco que contrapõe essa audácia dele tão inteligente quanto mas que nem sempre é só ele que é enganado na história às vezes o próprio leitor ele ama porque como o Diabólico usa máscaras de latex que mudam o rosto dele ele usa leite de contato ele muda a voz muitas vezes ele confunde até o leitor vocês não sabem aonde está o Diabólico o que está acontecendo tem muitas histórias só que ele morre não se indicava retirar o corpo dele e você fica agora foi agora acabou e até o final da história você descobre que não é nada daquilo que desde o início da história você está sendo enganado você não cansava se o personagem é o personagem mesmo ou se é o Diabólico é muito bacana da época e existem uns rumores que está sendo feita uma série de TV sobre o Diabólico e vendo assim a qualidade das séries por exemplo do Netflix Demolidor a gente fica imaginando a quantidade que ficaria uma série que está sendo rico exato que tem uma infinidade de histórias a série inédita a série mensal do Diabólico já passam da edição 850 anos então assim não faltaria material para gerar uma história de uma série de sucesso no TV também e aí como foi a escolha esse volume tem quatro quatro histórias quatro edições do Diabólico justamente com 850 edições muito pouco foi publicado no Brasil qual o seu critério de escolha dessas edições dessas histórias que estão nesse volume porque você poderia ter pego histórias dos anos 60 dos anos 80 dos anos 2000 como é que você escolheu o que publicar para relançar o personagem do Brasil? Bom, as histórias que eram mais legais que foram publicadas no Brasil foi na fase da época que foi uma fase dos anos 70 da Itália que são histórias incríveis porém no mundo do Diabólico envolve muito espionagem e ele trabalha com muita tecnologia as casas que são protegidas contra a prova de Diabólico são cada vez mais como falam muito mais tecnologia para evitar que ele invade e roube joias e tudo mais então não fazia sentido a princípio desse primeiro lançamento a gente apresentar um material onde ele usa telefone ainda de discar de girar e tudo mais então a gente optou por escolher um material de 2015 porque não de 2017 até para dar um fôlego com o que está saindo lá fora e que são histórias modernas tem celular tem sensores é mais voltado para a nossa época para o entendimento já pensando no novo leitor aquele cara que você vai conquistar a gente não está falando daquele que leu o material da época mas a gente tem ideia no futuro de de repente também trabalhar com algum material que seja resgatar essas histórias clássicas que fizeram sucesso e além disso existe uma série muito boa que é o grande diabólico que eu falo de ser um formato maior recontando elementos da origem do personagem origem do diabólico origem da Eva Tante origem do escritório enfim muitos fatos da origem uma série muito bacana que também está no radar da oizinha 25 ele envia o material até para que os leitores possam conhecer mais detalhes do universo do diabólico sim eles fazem eles repontam histórias clássicas também e o interessante é que no outro formato é o formato boné que todo mundo conhece 16 por 21 então você tem mais quadros por página você tem textos de apoio bem bacanas que se for traduzido e trazido para o Brasil seria muito interessante para os leitores é também um material que a gente tem interesse devido a está com um relativo sucesso essa edição e provavelmente provavelmente a gente vai fazer uma renovação de contrato em breve então a gente está pensando tanto em continuar essa numeração do volume 2 ou também de repente trazer um grande diabólico aí no número 1 mas lembrando que as histórias são autoconclusivas quem nunca leu o personagem pode pegar qualquer história que a gente vai entender perfeitamente né depois vai começar a associar um problema ou outro mas elas são histórias autoconclusivas raramente são uma edição na Itália que saem dois episódios né mas a grande maioria é uma edição com uma história autoconclusiva e a volta do diabólico ao Brasil foi exibida de maneira muito efusiva na Itália né os companheiros com o Fulim Freire e Dorastolina ficaram muito felizes né com o personagem com o pessoal do Diabólico Club né que é o clube com o Lorenzo né é o Lorenzo que é o responsável fã clube do Diabólico ele inclusive comprou uma quantidade grande de revistas acredito eu a leitores que colecionam o Diabólico que é publicado em todas as linhas Tchau Lorenzo grande abraço Lorenzo é um clube realmente o Diabólico que é assim um grande sucesso na Itália o movimento dos leitores colecionadores tanto ele como o Tex eu acredito que seja uma doença assim né você vai no supermercado na Itália tem pilhas de Diabólico na boca do caixa aqui a gente tem a revista contigo né então fica difícil de comparar mas o feedback também no Brasil também bacana o Maurício Luiz que todo mundo conhece ele escreve para muitos super heróis ele foi apoiador do Catarse ele fez uma nota no Twitter que ele tinha gostado muito do trabalho quando ele recebeu e ele nem me comunicou mas ele colocou também a resenha no Mundo dos Perólicos na próxima edição e tem uma regra de nota né dos cinco estrelas na revista Mundo dos Perólicos que só ia dar os cinco estrelas para a capa nua então para uma capa nua igual a nossa quatro estrelas é nota máxima e tanto o Damper na edição uma das edições anterior como o Diabólico recebeu nota 4 então a gente fica feliz com o reconhecimento de profissionais no meio também depois do Diabólico o terceiro lançamento da Editora 85 o Mister No e aí você começou com essa série que é o Mister No Speciale que é uma série de histórias não conclusivas na Itália o Mister No encerrou as suas publicações de 2009 a 2010 foi concluída a série Mister No é um personagem sempre muito ligado ao Sérgio Bonnelli e muito se comenta que o Mister No é o alter ego do Bonnelli do Sérgio Bonnelli que depositou o dele nos quadrinhos por ser um aventureiro um murenenico né que se desenvolve em Rascaz e o Sérgio Bonnelli quando viajava ao Brasil gostava de fazer os seus passeios lá no Pantanal na Amazônia enfim e aí você pegou uma série que tem histórias de 130 páginas roteiros muito bacanas e a proposta é seguir aqui com o Mister No Especial com as histórias dessa série Mister No Especial Primeiramente que eu preciso dizer que assim não tinha ainda planos para esse ano de trazer o Mister No só que eu fui muito incentivado pela própria Confraria Bonnelli que está aqui representada pelo Ricardo Neymar Cunhos e o Doutor Luiz que são grandes fãs do personagem e me incentivaram muito a trazer Então a partir daquilo a gente pode dizer que era o 85 começou a medir o feedback dos leitores sim no caso era um personagem que eu também gostei muito de ler mas eu ainda não pensava em trazer esse ano pensava mais pra frente mas foi realmente o vamos dizer a vontade dos leitores pessoal conversando com a gente quando a gente anunciou que a gente licenciou o material que ia sair foi acho que o post que teve mais compartilhamento comentário da nossa página então a gente percebeu cara isso aqui já não é só o posto meu né? a gente tá falando de um personagem que foi cancelado lá pelos anos 2005 né? o material que saiu pela Miros e que deixou realmente um vazio enorme porque a reação foi uma coisa que teve muita representatividade né? e baseado nisso na decisão de trazer o personagem de volta quando a gente comunicou o Stéfano sobre o desejo de trazer ele disse que o material da série regular tava disponível provavelmente uma outra editora tá negociando os direitos mas que não teria problema nenhum nem a outra editora via problema da gente trazer a série Mr. Luis Pechale que saiu anualmente na Itália entre 86 e 2009 né? que teve a última edição e eu falei ok então vamos trazer a gente se baseou no material inédito né? então tem uma edição dessa coleção que já foi publicada pela Miros na série Tex dos Aventureiros que é o número 4 a princípio não foi licenciado esse número então a gente vai pegar o material inédito né? e depois a gente tem a ideia inclusive de continuar o Mr. No Especial no Brasil com o material do Mr. No Max que são as edições com mais histórias e uma marca da aventura que também traz histórias especiais e se no futuro for possível e tiver disponível a gente começar uma nova coleção sem algum interno especial já com o material seria irregular se é algo que fosse interessal é interessante as especiais os Max por ter as histórias fechadas né? e essa realidade realmente tinha lá histórias que às vezes tinham duas, três, quatro partes mas por ser um método até de distribuição você tem que oferecer já uma história completa né? e tradicionalmente são conteados melhores né? sim eu acredito que dentro não era um manual então havia uma pressão uma expectativa como até hoje eu imagino eu imagino que quando o cara tem uma ótima história ele fala vamos guardar essa história porque até com o Zag que eu curti lá do Arrotex é ver que são histórias de alto nível né? então eu acho que é um ótimo material para a gente começar essa nova jornada do personagem no Brasil nessa série do Mr. No Espediado tem uma edição eu trouxe para que você a publique logo que é o encontro do Mr. No com o marketing mistério né? um crossover muito interessante aí são oito né? do Espediado italiano e com certeza né? essa primeira rodada a gente licenciou até a edição seis eu acho e vai fazer parte provavelmente da renovação né? a gente está recebendo né? tanto de vendas a gente abriu uma almas uma semana passada e no quesito o graphic novel mistério que é o o gênero que ele está cadastrado ele ficou em primeiro logo de cara assim o mais vendido na obra é um placar que muda toda hora a cada hora ele está atualizado só que ele estava lá dois, três dias né? eu não vi ainda como é que está hoje a gente fica feliz com esse retorno e o que a gente pode garantir não é promessa de leitor mas de leitor e se continuar esse retorno ele vai se manter por muito tempo aqui bom bastante coisa em estudo eu ainda não vou comentar porque não pode comentar os segredos editoriais você só pode comentar na hora que o contrato está assinado isso é muito sério enquanto você não assinou você não tem nada então mas a gente está trabalhando num outro material que provavelmente vai ser lançado em 2019 e que também segue a linha de quadrinhos italianos e acredito eu que vai agradar muita gente esse é um material saudosista bom e esse é um material saudosista até por ver? oi? e é? por celular? não também é um retorno eu acho que é um dos mais esperados qual a lenta inicial? é uma conversa né? é que o italiano ou o alto deles? mas é uma negociação é uma negociação que está das mais difíceis né? porque é uma outra editora uma terceira editora italiana que tem esse material e eu acho que eles nunca tiveram material essenciado no Brasil então está sendo um pouco mais difícil para a gente mas eu acho que vai no final a gente vai ter uma boa notícia para dar já deu várias pistas que dá para matar hein? eu não vou falar aqui quando colocaram na freia mas dá para matar agora é lógico que você vai ter você lançar um novo personagem mas você tem a responsabilidade da continuidade dessas edições né? e enfim os próximos números isso vai dar um trabalho e você tem que espaçar os lançamentos também até para evitar de encavalar porque você depende que o público possa fazer as coleções então tem uma questão de estratégia também né? é verdade sim essas edições essas edições mais grossas no caso do Dumbledore e do Diabolic que a gente espera manter esse formato são projetos que envolvem campanha no Catarse então tudo leva em torno de 3, 4 meses para a gente poder deixar disponível para o público então a ideia inclusive de pegar o Mr. Gold com as edições menores era preencher né? esse vazio aí entre uma edição do Dumbledore e outra entre uma edição do Diabolic e outra né? então por exemplo já vai ter o Mr. Nº 2 já em dezembro né? sendo lançado direto na Amazon e em algumas VTIs do Brasil e a gente já tem aí a campanha do Dumbledore volume sendo finalizada dia 5 de outubro e provavelmente deve pagar até o final do mês e deve estar sendo distribuída no mês de novembro e a abertura oficial de vendas diretas na Amazon e a gente já está lançando uma campanha já no Diabolic volume 2 né? ou em dezembro já começar a campanha no Catarse ou no mês de janeiro então acho que a coisa agora vai tomando forma né? a gente tem já está pegando o jeito da coisa né? a questão de trabalhar com o tempo né? porque os leitores ficam ansiosos você está lançando material de repente ele não lê o Diabolic e fala bom, mas faz mais uma campanha do Dumbledore então a gente vai ter que ir criando aí de repente um cronograma é, dozar que é um cronograma de lançamentos que é, seja possível é, lembrando que a gente trabalha sozinho e não então é, todas as etapas da editora são feitas por mim inclusive a logística quem vai me correr ele coloca o pacote ela sou eu então a gente vai gozar porque a gente também trabalha além de deixar de quadrinhos a gente trabalha a gente trabalha no seu tempo resto exato então a editora funciona na parte da noite né? o leitor compra na Amazon né? faz toda a compra pela Amazon mas você que tem que distribuir isso é um trabalho que a Amazon tem ele chama Marketplace ela permite que você use a estrutura dela pra divulgar o material ele é para uma taxa em cima de cada venda mas toda a parte logística de embalar postar no correio é feita por nós inclusive tem pessoas que falam mas por que no frete eu comprei mais de cem reais na Amazon um monte de quadrinhos e o seu frete eu vou ter que pagar o resto é grátis é porque realmente esse frete é o que eu pago no correio faz parte da negociação na Amazon é claro que quadrinhos que que de repente começam a ficar mais relevantes a Amazon tem interesse dela comprar o lote e fazer a distribuição né? isso ainda não aconteceu com a gente se um dia acontecer a gente vai de repente estudar uma alternativa de de estar melhorando a questão logística né? mas por enquanto a gente está trabalhando dentro da Amazon com a editora olha eu realmente admiro muito a a iniciativa do Leonardo acho que ele foi um desgravador né? fez do limão uma limonada num momento de dificuldades em que todas as editoras estão sufocadas aí pedindo arreio uma situação realmente bastante difícil e ele foi um empreendedor que buscou um caminho que tem se mostrado eficaz né? porque as pessoas estão satisfeitas as edições de extrema qualidade com preço acessível né? então fazendo a conta aí né? contando de menos de 10 reais cada edição a gente fizer uma comparação mais barata até que a própria edição italiana que fez euros e cinquenta que conseguiu morrer hoje enfim está dando resultado em toda essa responsabilidade que ele para reduzir os custos e as etapas de produção acumulando todo o trabalho então acho que você acabou abrindo um novo caminho que pode ser uma salvação ou pelo menos um caminho muito viável do mercado editorial né? e torcemos para que você fique muito entusiasmado aí para trazer mais lançamentos aí para os serviços com certeza esse é um trabalho que é acima de tudo prazeroso né? acho que quando você trabalha com o que você gosta não tem nenhum motivo para você parar e a respeito até da questão de campanha o próprio Catarse viu como uma oportunidade tem várias editoras trabalhando dentro do Catarse com campanhas que viabilizam os custos de produção ou de repente uma parte que funciona como uma pré-venda que editora que gostaria de colocar o material no mercado já sabendo que teve um certo interesse né? então funciona como um tipo de termômetro né? você sabe ali o que que funcionou qual personagem que não é de repente um formato que não agrava as pessoas então inclusive o Catarse marcou até uma reunião com algumas editoras para estar entendendo melhor essa questão porque que a gente está se interessando nos atos que é assim no coletivo porque eles viram o que é um nicho de mercado e que para eles é interessante né? eles tem um percentual da campanha que vai para eles não estão para eles é interessante como uma campanha bate meta né? uma campanha que não bate meta hoje ela teve toda uma energia em cima daquilo inclusive da plataforma que de repente não teve retorno então é uma coisa que está chamando a atenção inclusive deles para o papo tem interesse que isso aconteça um dia né? mas ainda estão um pouco longe eu espero que seja mais breve a questão do Catarse acho que ele gera muita ansiedade né? a primeira campanha teve pessoas que apoiaram em outubro de 2017 e recebem em março de 2018 a revista então eu fico imaginando a minha ansiedade é maior que atua porque eu estou trabalhando com material mas eu também quando eu apoio o Catarse eu também fico eu quero ler aquele material logo né? então eu acho que é uma tendência natural eu espero que isso aconteça logo porém para as edições mais grossas que tem um custo agregado de produção muito alto a gente ainda vai trabalhar no Catarse e eventualmente se a gente trouxer um personagem do ovo que seja em formato tradicional sem páginas ele não vai passar pelo Catarse você até falou que em dezembro sai o dore do Mr.Done direto para ver esse não vai ser não se a gente tiver alguma campanha em andamento a gente pode inclusive colocar um conto lá onde a pessoa apoia aquele projeto e recebe o Mr.Done que a gente se comprometeu a inclusive entregar o Mr.Done já no final da campanha agora no YouTube porque eu não acho justo a pessoa estar apoiando e recebendo lá em novembro junto com o Dumber então a gente falou não a gente vai fazer dois envios no correio para que o pessoal já tenha acesso a esse material agora no final da campanha a gente tem conhecido com todos os nossos projetos criação de leitores novos porque a gente tem trabalhado maciçamente na internet divulgando conversando com as pessoas e o próprio Catarse tem dado essa visibilidade para leitores que não eram da boneca são pessoas que apoiam projetos do Catarse de quadrinhos principalmente os independentes e o cara viu esse material lá se interessou viu o nosso tamanho a quantidade de páginas o valor do apoio e falou cara, eu não conhecia esse material eu adorei então assim a gente tem lá leitores tradicionais alguns vistas que estão felizes com o retorno mas a gente está criando um público novo e eu acho que para esse projeto dar certo é fundamental a criação de novos leitores e... a criação do contrato ela se baseia em tiragem também então você fecha uma tiragem você escutou? se você quer continuar publicando você faz uma renovação no próximo contrato eu vou renovar agora eu quero edição 5, 6 e 7 mas eu também quero tanto do 1, do 2 e você faz um novo contrato com essa replicação do próximo pra vencer ele de 85 e... salve a todos a gente e... 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 e...